Eu he viajado muito, por todos os continentes. Alguno de vocês ha viajado a outro país? Alto! Alto! Onde ha viajado você? Paraguai e Argentina. Paraguai e Argentina. Alguno de vocês ha viajado? Onde? Japão. Ah, Japão! Algum outro por aí? Onde? Argentina. Argentina. E você? Você tinha viajado por aí? Paraguai. Não? E por aí? Você? Não. Não. Não acontece nada, porque eu viajado, já em viajado, eu aprendi a fazer mágica. Agora eu vou fazer um jogo de mágica. Vou tirar isso para que todos vocês possam ver. E é assim. Pacho! Ah! Por um pedaço de... Que é isso? Que é? É o Banhuu. Banhu? Banhu. 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 Panha. Heu! É. Obrigado!